Fala, camarada, aqui é o Draw, e olha só, mano, tamo hoje de Deinosucos. Tamo de Deinosucos aqui, gigantesco, eu tô descendo, tava ali em cima, a gente tem um laguinho, ó, tem um laguinho com um riozinho e uma cachoeirinha bem pequenininha, mano. Aí eu tô vindo por uma parte que era meio secreta, né, hoje em dia eu acho que todo mundo já sabe, que é aqui entre essas rochas, uma passagemzinha que dá no riozinho que tem lá embaixo, que vai dar lá na central, e é pra lá que eu tô querendo subir, mano, porque aqui tá meio deserto. Tô aqui um bom tempo no sul do mapa e ainda não encontrei nada pra caçar, o nosso Deinosucos aqui tá começando a ficar com bastante fome, comi só uns peixinhos ali na manhã, então é melhor a gente descer, né, mano, descer e procurar alguma outra coisa, que não vai dar pra ficar comendo só peixe, não, eu quero uma carne, uma carne suculenta, um filé linhão, uma picanha, peixe é gostoso, mas é bom a gente pegar uma carninha de vez em quando também, né. Ó, é só descer aqui, essa partezinha aqui, ó, que acaba, muitos não percebiam no começo, e aí não vim pra cá tentar passar, mano, mas tem a passagem secreta aqui, só não sei se eu vou conseguir passar, passei? Eu acho que eu passei, ah, tem a árvore também, ó, ah, beleza, passamos pelas passagens secretas, o rio tá um pouquinho pra cá pra baixo agora, não, é pra esquerda, esquerda, e pronto, estamos quase chegando, só só um pouquinho, eu acho, assim eu espero de gastar um pouquinho isso também, ah, tá aqui, tá aqui, chegamos, chegamos finalmente, chegamos no riozinho, ó, só descer aqui agora na manha, aqui parece que também não tem nenhum movimento não, tá bem tranquilo, aparentemente, ó, filé, já estamos dentro d'água, agora é só subir, aqui é a cachoeirona, beleza, é só seguir pra cá que a gente vai dar lá na central. Ó, 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 tem um Y bem ali, ó, um Yzinho bem aqui, ó, deu um gritinho, eu vi só o gritinho dele, mano, e já tá bem aqui pertinho de mim, vou tentar pegar ele, hein, pego ele, droga, duvido, mano, ó, ó, pego nada, ele é muito rápido, e a gente é muito lento na tela, ainda não, ó, ó, ainda, ainda tá parando ainda, Ah, mano, se eu pego ele, não, ele tá cochindo a minha cara, quem sabe que eu sou muito lento, mano, olha ele aqui, ó, ah, tu tá vacilando? Eu te pego, cara, ele cuspiu em mim, mas errou, errou cuspida, eita, acabou a minha estamina, mano, acabou a minha estamina, cara, e o bicho tá tentando cuspir a gente, mas errou, ó, cuspindo de novo, e aí, errou de novo, mano, ó isso, oita, você tá cuspindo? Tu tá vacilando? Ele cuspiu aqui na nossa lateral? Ô, meu Deus, ele tá tentando cegar a gente, não tá conseguindo acertar, coitado, ó, ele desistiu, ó, ele ficando ali, olhando, o que que tá acontecendo ali, cara? Então, eu vou me aproximar aqui, eu vou fingir que eu tô indo reto, ó, cuspiu por cima, oxe, eu acho que pegou em mim, hein, mas não cegou não, mano, ué, eu acho que pegou, oi, agora, agora eu tô cego, agora eu fiquei cego, cadê ele? Tô escutando, tô escutando as patinhas, oi, ele tá me mordendo, é? Eu acho que ele tá me mordendo, mano, como é que eu, deixa eu limpar a minha cara aqui, peraí, aí, ó, limpei, cadê? Ô, ele tá na minha frente, cadê? Não, mano, vai, limpa, 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 cara, limpa, peguei? Peguei nada, agora ele tá acertando tudo, agora eu vou limpar primeiro, antes de, não ficar vacilando, né? Ah, mas eu não vou conseguir pegar esse bicho, não, mano, ele fica me deixando cego, corre muito, nossa estamina já foi pro chinelo ali, não tem mais estamina não, ó, eu cuspi o fã na tela, achei que eu levei um susto aqui, mano, eu vi só cuspindo na tela, quase que eu desvio, ó, me segou de novo, infeliz, sai daqui, me deixe, cadê? Limpa, aí, ó, filé, filé, limpou bacana, mordi, mordi, oxi, eu mordi três vezes, o bicho não morreu não, mano, como isso é possível? Três mordidas na coxa do bicho, e eu não consegui matar ele, ó, e ele tá continuando zoando, mano, esse Y-Fordor aqui, ele é imortal, velho, ele não vou tentar, rapaz, o bicho tá curtindo, ele pulando ali, ó, ladrão, ah não, mas essa mordida do, do, do Deinocuco tá meio louca, cara, eu não consigo acertar o bicho não, mano, que isso, dei três litadas nele, ui, peguei, agora eu peguei, ah, ladrão, brincou demais, brincou demais, tinha saído vitorioso, mas decidiu, bicho, e a paciência de novo, foi só pra se lascar, ó aqui, ó aqui, agora a gente tem um kitutizinho pra comer, mano, eu tava com fome mesmo, agora já era, aquela corridinha rápida aqui, pra poder chegar logo na água, e pronto, agora é só a gente comer nosso, nosso kitutizinho aqui, que brincou muito, brincou, ó, engoliu, engoliu inteiro, já era, mano, e nem mexeu o estômago, o estômago tá do mesmo jeito, cara, o bicho não encheu foi nada, é, campanho, esse bicho aqui foi só pra fazer raiva mesmo, a gente perdeu foi tempo com ele ali, então o melhor fazer no momento, a gente se guia aqui pro norte, lá pra central, pra ver se tem alguma coisa que valha mais a pena de comer, né, se eu encontrar uns peixinhos, eu já tô vendo um peixinho bem aqui, ó, tem um peixinho bem aqui, mano, beleza, e parece que tá fácil, aí ó, peguei, uma dentada a gente pegou o peixe, aí sim, se tivesse sido com o Y desse jeito também, tinha sido bom, mano, aí ó, agora sim, comer esse peixinho aqui pra enganar um pouquinho mais a fome, antes da gente seguir nossa jornada, aí, encheu, encheu, beleza, então bora subir agora, bora subir, tomara que tenha algum dinossauro pra lá, 3 dias depois, cambado, eu tava subindo aqui, tô quase chegando no final da parte rochosa, e escutei um carnotauro aqui pra cima, mano, certeza que eu escutei um grunhido, ah, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, vem aqui, ele tá vindo beber água, hein, só que se eu me mexer aqui, ele pode me olhar, ó, tá vindo beber água, tá vindo beber água, só que esperar ele se aproximar um pouquinho mais, se bem que vem ali, ó, ixi, ele tá olhando muito, ele deve tá procurando pra ver se tem deno aqui, mano, eu poderia beber água dele, ó, ele não tá vacilando não, eu só não posso subir, se eu subir aqui, ele vai me olhar, vai continuar dentro da água, meu irmão, por favor, meu Deus, não sabe não, deno, ó, ó, girou de novo ali, ó, ó, tá atravessando, tá atravessando, ó, eu errei, que mentira, que mentira, absurda, ó, ó, agora eu peguei, 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 peguei bonito, peguei bonito, e o canal tá olhando teu, mano, ó, agora é só segurar, a gente vai tentar levar ele mais pro fundo ali, mais pro fundo possível, pra poder ele não se soltar, mano, se ele se soltar já era, aí, aqui tá fundo? Eu nem sei se aqui tá fundo, mano, eu acho que aqui tá fundo, hein, será que aquele se afoga? Ou será que ele tá conseguindo respirar? Eu nem sei, cara, ó, esse aqui tá ficando bem machucado já, ó, tá lascado, ninguém mandou vir pra cá, mano, só pegar agora o corpo dele aqui, e botar na beira do rio, mano, caramba, olha isso, conseguimos uma carcaçona gigante, ó, ó, peraí, peraí, ó, se ajeita, mano, se ajeita aí, cara, aí, ó, agora sim, mano, nossa, conseguiu uma caçada, boa, vacilou, o bichinho até tentou ser esperto, chegou ali, ficou olhando bastante, mas pensou que não tinha nada, acabou se lascando, ó, foi tentar atravessar no lugar errado, meu irmão, devia ter ido lá pro rio, raso, é meio longinho, é lá pro norte, a parte raso aqui do rio, mas, pelo menos, ele estaria vivo morar dessa, né, seria um esforço recompensado aí, mano, ó, beleza, ela tá enchendo o buchão desse nosso ônibus, mano, que o bicho é o tamanho do ônibus, olha isso, ó, acabou, ah, mano, pelo amor de Deus, como é que uma carcaça de carnotauro desse tamanho acaba tão rápido assim, cara, pelo amor de Deus, mano, já era, tem mais carnotauro não, lascou, é, mas pelo menos serviu pra matar bastante, a fome aqui do, do nosso, deinosuco, tá ali, ó, encheu bastante o bucho, dá pra gente continuar seguindo nosso caminho, ainda bem que eu parei e esperei, hein, se eu tivesse sido um pouquinho impaciente, a gente não tinha conseguido comer uma carne de carnotauro gostosa desse jeito, mano, a gente já seguiu o rio aqui com fome, muito provavelmente, ia ter que comer mais peixe ainda pelo caminho, o que não é tão ruim, um peixinho gralhado na brasa, mano do céu, é bom demais, então vamos subindo, vamos seguindo daqui, que a fome por enquanto tá garantida, e mais pra frente a gente vê se tem alguma outra coisinha vacilando, se tiver vacilando, a gente já puxa também pra tomar banho aqui dentro do rio, ó, cambada, tem U tá vindo ali, só que ele me olhou, não adianta nem eu ficar debaixo da água não, ele me olhou, ele tá só ali paradinho, olhando pra cá, pensando que eu posso atacar ele, tá vindo por aqui, será que eu consigo pegar, mano, eu acho que eu não consigo não, ele é muito rápido pra mim, mas eu vou tentar assim mesmo, ó, aí eu vou pegar, eu vou pegar, aí correu já, mano, já sumiu no meio do mato aqui, ó, sumiu, cadê, ó, tá ali, tá ali, ó, ladrão, a palma já é muito ligeira, mano, pra pegar outro é meio complicado, só se ele vacilasse que nem o Y, né, você vai, oxe, o que é isso aí, tá pulando, agora pegou, droga, mano, vacilei, ele pulou aqui na grama, deu um ataque na grama aqui, eu acho que ele matou a grama, não matou, matou, tá vendo, ela tá até menos verdinha que as outras, ó, oi, seu safado, eita, tá tentando me morder, safado tentando me morder, rapaz, que pode absurdo, tô aqui olhando a grama que tu finalizou, mano, e ele fica atrapalhando, tô vendo aqui esse ataque dele foi bom mesmo, deixa eu voltar pra água aqui, que eu não vou ficar vacilando não, depois esse bicho fica grudado aí no nosso denosuco, aí acaba dando muito dano, porque o bichinho consegue dar umas mordidas aí, bonito, sai correndo, mano, e a gente não alcança não, então bora voltar aqui pro nosso habitat natural mesmo, que é mais de boa, deixa eu ficar aqui dentro d'água, e pelo que eu tô vendo, só tinha esse outra mesmo por aqui, eu não vi nada além dele, onde é que de novo, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ainda tá curtindo a minha cara, mano, veio bem aqui, girou na minha frente, que foda de absurdo, agora sumiu, sumiu, só tem esse ultinho mesmo aqui, olha ele pulando ali, olha o ladrão, se eu te pego, mano, tu tá lascado, então vou continuar migrando, já tô bem no norte, daqui a pouquinho a gente já tá passando pela central, se bem que eu acho que a central aqui, eu não tô lembrando mais direito, mano, já faz muito tempo, né, aqui tem essa outra parte rochosa, então realmente a gente já tá chegando na central, que eu acho que tem uma ilhinha lá no meio, uma linha de terra, então bora chegando pra lá, ver se encontro algum outro denosuco, alguma coisa assim, ó, tem um bichão aqui embaixo de mim, mano, que isso, ah, é um peixe, eu vou pegar logo aqui, pega o peixe, pega, 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 aí, peguei, peguei o peixe, agora vou levar esse aqui pra viagem, e se tiver algum denosuco lá, a gente já forma a família, fica junto dele, tomara que a gente consiga uma família, né, mano, e cambado o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e se gostou já sabe, mano, morde esse like aí, dá uma mordida nele, se inscreve se não for inscrito, comenta o que achou no vídeo, muito obrigado por tudo, fique com Deus, e tchau! Tchau! Tchau!